Prontinho, cheguei na praça e trouxe vários picolés de fruta, que inclusive eu amo. Deixa eu ver os sabores que tem. Uau, quantos! Tem de uva, morango, milho verde, abacaxi. Nossa, quantos picolés? São 10 picolés de frutas diferentes. Oi, Lari, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem? É, você pode tomar conta da minha bolsinha, que eu vou lá brincar. Tá. Nossa, tá tão geladinha essa bolsa. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Nossa, picolé! Eu acho que a Lari não vai ficar chateada se eu pegar umzinho só, né? E tem bastante, eu acho que ela nem vai perceber. Ai, hoje tá tão quente. Muito bom! Ah, meu picolé acabou. Quer saber? Eu acho que eu vou pegar outro. Sabe que picolé eu vou escolher agora? O de milho. Eu amo esse picolé. Ai, esse joguinho é tão legal. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Lari, tudo bem? É, eu vim aqui pegar outro picolé. O de milho. Tá bom. Ué, eu tinha certeza que ele tinha comprado um de milho. Que estranho. Ô, Lu, você pegou picolé de milho? Eu? Não, não, não peguei picolé nenhum, Lari. Tá guardadinho aí. Então tá. Eu acho melhor então eu escolher outro. Hum, de morango. Tchau, Lu. Continua tomando conta da minha bolsinha. Tá bom, Lari. Ufa! Nossa, que estranho. Eu tinha certeza que eu tinha comprado um de milho. Será que foi o Luan? Bom, eu acho melhor eu não acusar ele, porque é a última vez. Eu achei que era ele e era o vovô que tinha guardado para mim. Tudo bem. Prontinho. Agora vamos nos divertir. Lu, Lu, Skip to my Lu, 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 Skip to my Lu, Skip to my Lu, Skip to my Lu, My Darling. Flies in the buttermilk, shoo fly shoo. Flies in the buttermilk, shoo fly shoo. Flies in the buttermilk, shoo fly shoo. Skip to my Lu, My Darling. Lu, Lu, Skip to my 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 Lu, Skip to my Lu, Skip to my Lu, My Darling. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh Skip to my loo, my darling Loo, loo, skip to my loo, loo, loo Skip to my loo, loo, loo Skip to my loo, skip to my loo, my darling Ai, ai, ainda bem que a Lari não notou Quase que ela descobre que eu peguei um picolé Mas eu acho que ela só percebeu porque eu era o favorito dela, de milho Mas tá tão calor e a Lari nem pra me oferecer umzinho Hum, eu acho que vou pegar outro Porque tá muito quente Deixa eu ver Eu vou pegar um sabor que talvez ela não goste Ah, vou pegar de limão, eu acho que ela nem vai se ligar Oi, eu já tô bem cansada Brinquei muito, viu Quer saber, nesse calor Eu acho que eu vou pegar outro picolé Vou pegar outro picolé Bem refrescante Qual eu posso pegar? Talvez o de limão Hoje tá bem calor, né, Lari? Tá mesmo, Lari, muito Nossa, que estranho Eu tinha quase certeza que eu tinha comprado um picolé de limão O que, Lari? Nada, não, nada É E vê se você toma cuidado direito, viu Ah, você tá me acusando de novo? Não, não, não Nossa, ela percebeu que eu peguei o de limão também E agora? E agora? Quer saber? Chegou a hora de eu descobrir quem pegou meu picolé Hum, eu vou me esconder Ali E vou ver se é o Luan mesmo que está sumindo com os meus picolés Prontinho Vou me esconder Prontinho Aqui eu tenho certeza que ele não vai me ver Chegou a hora de descobrir Ai, ai Tá tão calor Eu tô tentando resistir Ah, quer saber? Eu vou pegar um picolézinho Tá tão calor Ai, ai Que calor Lua! Oi! Então era você esse tempo todo E eu achando que eu tava ficando esquecida das coisas É, porque tá tão calor, Lari E você tava cheia de picolézinho Não me ofereceu nenhumzinho Mas, Lu Não era mais simples você ter me pedido um picolé? Sim, mas você também podia ter me oferecido, né, Lari? Ai, Lu Eu te peço desculpa por eu não ter te oferecido Mas você também tem que me pedir desculpa Porque isso é muito feio É verdade, né, Lari? Me desculpa Mas é porque eu tava com muita vontade Tá bom Eu te entendo Também, né, nesse calor É muito importante dividir e oferecer as coisas, né, Lari? Sim, Lu Eu te peço desculpa 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 Obrigado.